No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer aqueles efeitos de água, parece um rio ou um mar, uma água se movendo ali. Eu criei um vídeo anterior e coloquei esse efeito e vários inscritos comentaram Ah Anderson, por que você não ensina como que faz esse efeito? E é isso que você vai aprender hoje. Além disso, eu vou mostrar pra você um aplicativo bem interessante que permite você fazer vários outros efeitos e colocar uma imagem estática em movimento. Então vem comigo aqui pra tela do computador pra gente aprender qual que é o processo, como que a gente consegue estar colocando isso em prática. Então galera, estou aqui na tela do computador, siga o passo a passo que eu vou mostrar aqui pra vocês porque é muito interessante e vai valer bastante a pena. Então o primeiro passo é você instalar este software chamado BlueStacks. Você entra aqui no site deles, bluestacks.com e aqui você baixa para o seu computador. O que que é este software? Ele é uma espécie de emulador. Com ele você vai conseguir abrir o sistema operacional do celular, só que no computador. É como se você estivesse no celular, só que no computador. Por que que a gente vai fazer isso? Porque eu quero utilizar um software que só tem ali pra versão de celular, só que eu quero utilizar no computador pra gente fazer a criação aí dos efeitos nas imagens, pra depois a gente utilizar em canais dark e vários outros projetos onde você quer criar vídeos a partir de imagens. Então olha só, uma vez que você acessa o site, você clica aqui e baixa este software para o seu computador. No computador você simplesmente instala ele e você vai estar com uma janela parecida com essa aqui. Essa aqui é a janela do software do BlueStacks e aqui você pode ver que parece realmente uma tela de celular. Então aqui basta você procurar por Motion Leap, este é o nome do software. Clique em buscar, ele vai exibir esta tela aqui e aqui ele vai pedir pra você buscar no Google Play. Clica aqui para que você navegue para o Google Play. Muito bem, eu já tenho ele instalado aqui, este software, por isso que ele exibiu aqui para abrir. No seu caso, talvez ele peça pra você fazer login na sua conta do Google. Então você pega uma conta do Google aí, faça o login para você conseguir acessar aqui o Google Play e então conseguir instalar este software, Motion Leap. Deixa eu voltar aqui na Home. Muito bem, então eu já tenho aqui o Motion Leap instalado. Agora eu posso abrir ele. Só um detalhe, quando você for abrir aqui o BlueStacks, este emulador, você clica com o botão direito do mouse e abre como um administrador. Muito bem, vou abrir aqui o Motion Leap e aqui você pode ver que eu tenho esta imagem que eu enviei. No seu caso, se não houver aqui a sua imagem, provavelmente não estará aqui porque você ainda não enviou, você clica aqui em aplicativos do sistema, clica aqui em gerenciador e aqui tem a sua opção importar do Windows. Basta clicar aqui, importar do Windows e aqui você simplesmente vai navegar para dentro da pasta onde está a sua imagem. Aí você vai selecionar a imagem e vai abrir ela, importar. Vai aparecer aqui em arquivos importados e é isso que você precisa. Voltando aqui na Home, agora vamos abrir aqui o Motion Leap. E aqui quando você abrir o Motion Leap, já vai aparecer aqui a sua imagem. Então você clica na sua imagem e aqui você estará com o painel de edição, o painel onde você vai conseguir colocar animação na sua imagem. Então aqui a gente tem essa primeira parte aqui que é animar, eu vou falar dela por último. Vamos começar aqui, por ajustar. Então isso aqui permite você fazer alguns ajustes. Você pode mudar aqui brilho, contraste, saturação, temperatura. Aqui você tem os filtros. Note que onde aparece aqui essa coroa, significa que apenas a conta Premium conseguirá utilizar esses recursos. Então você só pode utilizar esses aqui, ok? Estou passando bem rápido porque o que importa para a gente é essa parte final aqui. Então olha só, aqui também tem movimentos de câmera. Temos aqui ambiente, só que é tudo Premium. Camada. Essa seção aqui é legal. Essa seção aqui tem alguns efeitos gratuitos. Você pode ver aqui, ó. E tem esses outros aqui que são pagos, são Premium. Ó, tem vários aqui que são pagos, são Premium. Mas tem alguns gratuitos bem interessantes. Como por exemplo, esse aqui que eu utilizei no vídeo. Que é esse aqui de chuva. Ó. Você clicando aqui sobre ele, automaticamente ele é aplicado. E aqui você controla a força. Olha lá, ó. A força dele sobre a imagem. Para você visualizar como que ficou o efeito, clica aqui em Player. Olha lá. Olha que interessante. Esta chuva. Você pode notar que a chuva, ela não corta a frente aqui do ser humano, ó. Está percebendo? Ela não corta aqui a frente do ser humano. Então é uma chuva bem interessante. Ah, quero experimentar outro efeito. Clica aqui. Ó. Butterflies. Orboletas. Tem este aqui, ó. Olha que bacana. Aquilo que eu falei. A fumaça não está cortando aqui a imagem do humano. Olha que bacana. Então, são efeitos bem interessantes. Que dão uma sensação realmente diferenciada. Tem aqui também esse efeito de alguma coisa caindo. Não sei identificar o que que é. Parece papelzinho ou alguma coisa caindo, hein. Mas dependendo do tipo de vídeo que você vai fazer, é bem interessante isso aqui. Aqui a gente tem esse outro efeito aqui de fagulha subindo. Olha só. Tem este aqui também. Tem este aqui. E tem este aqui também. Muito bem. Se você não quiser utilizar nenhum efeito, você clica aqui, ó. Sem efeito. E agora vamos voltar para o painel principal. Então a gente passou aqui pelas camadas. Aqui você tem alguns elementos. Só que aqui... Deixa eu ver aqui. Ó. A maioria aqui são premium. Tem estes aqui que são gratuitos. Tem alguns elementos que você pode colocar. Olha lá que legal. Morcegos voando. Olha ali. Faz muito sentido. Nesta cena aqui. Então você pode colocar estes... Elementos. Pode ver. Clicar aqui, ó. E aqui tem vários elementos. Alguns gratuitos e outros pagos. E aqui você vai navegando. Escolhendo outros elementos, ó. E vários elementos aqui. Para você colocar. O ideal é você tirar algumas horas para você experimentar por você mesmo a ferramenta. Aí você entra aqui e vai experimentando. Porque tem muita coisa interessante aqui nessa ferramenta. Beleza? Muito bem. Então... Uma vez que você fez os seus testes e você já colocou os elementos que você quer... Você pode... Vamos voltar lá. Deixa eu sair daqui. Pausar aqui. Muito bem. Olha só. Deixa eu colocar para cá. Aqui. A gente viu os elementos. Tem aqui agora os efeitos. E aqui tem alguns efeitos gratuitos para você utilizar. Você pode estar experimentando. Vou colocar um aqui só para mostrar como que é. Olha. Olha o efeito que ele colocou aqui, ó. Com a este aqui de estrelas. E aqui você consegue direcionar o efeito, ó. Então... Isso aqui são corações. Estão vindo da esquerda. Você vira para cá, ó. Aí eles começam a vir da direita. Você tem um certo controle sobre o efeito. Com esse recurso aqui. Certo? Por enquanto vou deixar sem efeito. E vamos agora clicar aqui em céu. Ele consegue modificar o céu da imagem. Apenas clicando em uma dessas opções. No meu caso aqui... Deixa eu clicar aqui. Ó. Ele modificou lá. Só que ele afetou a imagem toda. Olha só. Então, dependendo do tipo de projeto que você está desenvolvendo. Pode ser interessante experimentar esses céus alternativos aqui. Olha, isso aqui é Pro. Coloquei aqui. Você pode ver que já apareceu aqui, ó. Apenas Pro pode utilizar este efeito. Então vamos deixar sem este efeito aqui por enquanto. Muito bem. Então a gente viu praticamente tudo aqui. Você já aprendeu o que é cada um disso aqui. E agora vamos então para a parte de animar. Aqui em animar é a parte principal. Isso aqui parece muito com aquele software que fazia aquelas animações nas imagens. Fazia aqueles movimentos nas imagens. Porque eu criei um vídeo aqui no canal. Então se parece muito com aquilo. E aqui é muito simples. Você tem aqui a opção de caminho. Você pode ver que eu criei aqui os caminhos. Ó. Eu coloquei aqui na árvore. Dos galhos. Para que os galhos sofram um movimento. Então aqui o processo é muito simples. É você clicar e arrastar na direção que você quer. Deixa de jeito aqui, ó. Estou fazendo aqui só para mostrar para vocês. E para que ele não influencie no resto aqui da imagem. Você coloca as âncoras. Então digamos que eu quisesse que ele movimentasse só essa região. E não daqui para baixo. Então eu colocaria aqui várias âncoras. Para ele ser barrado aqui. Então ele iria barrar esse movimento aqui. Para você remover essas marcações. Você clica aqui em remover. E aí você consegue remover elas. Isso aqui eu estou colocando só para exemplo. Você pode ver que eu criei aqui, ó. Esse caminho aqui. Esses caminhos. Dando a direção aqui nas árvores. Nos galhos ali para ele que sofra algum certo movimento. E também aqui no cabelo, ó. Coloquei poucos movimentos aqui no cabelo. Para dar um pouquinho de movimento no cabelo do senhor. Tá ok? Então acho que ficou claro aqui, né? Isso aqui são âncoras que eu coloquei. Para que o movimento aqui. A força do movimento não influencie. E não mova o senhorzinho. E nem o resto aqui da imagem. Eu quero que movimentem só os galhos aqui. Com aquele movimento. E o cabelo aqui do senhorzinho. O resto aqui vai ficar estático. Você também pode colocar este congelar. Esse recurso aqui de congelar. Ele permite você desenhar uma parte. Onde você quer que fique congelado. Que não se movimente. Ó. É uma forma alternativa de você criar aqui âncoras. Porque essa região aqui fica estática. Ela não sofre influência do movimento. No meu caso, nem precisou disso aqui, tá? Deixa eu descongelar aqui. Ó, congela e aqui descongela. Deixa eu tirar aqui. Porque não foi necessário utilizar isso aqui. Muito bem. Então, aqui a gente já passou por tudo. Você já viu como que funciona isso aqui. É muito simples. E aqui você pode dar um player. Ó, clicando aqui em play você já vai ver o movimento. Ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu desativar aqui as marcações. Para ficar melhor a visualização. Então agora eu vou clicar aqui em play. Olha só. Olha que bacana que ficou isso aqui. Aqui tem o cabelo do senhor movimentando. Aqui tem os galhos, ó. Olha que bacana esse movimento aqui. Então, feito isso aqui, você pode exportar. Clicando aqui em exportar. Aqui você seleciona vídeo. Coloca aqui as dimensões. No caso, 16 por 9, que é o ideal para YouTube. E aqui você clica em exportar. Ele vai fazer aqui a, vamos por assim dizer, renderização do vídeo. E vai exportar para você. Foi salvo na galeria. Pronto. Pode fechar aqui. Voltar lá na home. E aqui você entra então aqui em aplicativo do sistema. Clica aqui em gerenciador. Seleciona essa opção aqui, exportar para o Windows. Clica aqui. Seleciona o vídeo que você quer exportar. E clica aqui em exportar para o Windows. Ele vai abrir a tela aqui do seu computador, do seu Windows. Agora é só navegar na pasta onde você quer salvar o vídeo. Ele vai salvar no formato MP4. E agora, o que eu faço depois de criar esse vídeo? Bom, agora vamos ir no CapCut. Agora vamos fazer os outros efeitos. Muito bem, então aqui eu estou com o CapCut. Ó, aqui eu importei o vídeo. Você pode ver que eu estou com o vídeo aqui. Ó, ele está aqui com aquelas chuvas. Que eu peguei lá daquele software. E com o movimento. Tanto no cabelo, como aqui nos galhos das árvores. Olha só isso aí. Bacana. O que mais eu fiz aqui? Vamos começar já pelo efeito da água. Eu sei que vocês, muitos de vocês estão querendo o efeito da água. O efeito da água está aqui, ó. Deixa eu ativar aqui para vocês. Ó, ativei aqui o efeito da água. Esse efeito da água, você encontra ele aqui no próprio CapCut. Peguei aqui no próprio CapCut. Aqui em efeitos. E aqui em... Deixa eu achar. Aqui eu acho que é distortion. É, aqui em distortion. Tem aqui o efeito, ó. Water. É esse efeito aqui, ó. Basta colocar ele. Aí você consegue regular aqui o nível da água. Olha lá, ó. Ó. Se quiser fazer um vídeo debaixo da água, é só levantar o nível aqui. Aí fica tudo debaixo da água. No meu caso, eu coloquei só uma certa altura aqui. Deixei mais ou menos uma altura. Mais ou menos assim. E aí você pode ver que o efeito da água já fica ali, ó. Bacana. Muito bem. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Eu coloquei esse efeito aqui, ó. Mist. Que ele coloca, tipo, uma fumacinha. Ó. Eu achei interessante. Fica ali, tipo... Uma neblina, uma fumaça, alguma coisa nesse sentido. E você também encontra aqui no CapCut este efeito. Se não me engano, deve estar aqui perto. Deixa eu ver. É, aqui, ó. Mist. Ó. Este aqui que eu coloquei. E aí também você consegue regular aqui a atmosfera e a velocidade. Além disso, coloquei aqui também o efeito luminense. Que você encontra aqui, ó. Este efeito aqui, ó. Notou como ficou bem mais colorido ali? Ficou um azul bem mais vivo. Então eu coloquei esse efeito aí também, ó. E aí você controla aqui a atmosfera e a velocidade também. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Coloquei esse black flash. Ele faz, tipo, uma claridade. Então eu coloquei esse efeito aqui. Isso aqui também está disponível aqui no CapCut. É só você procurar aí onde que ele está. Mas deixa eu ver. Eu acredito que ele deve estar aqui em... Deixa eu ver. Night Club. Aqui, ó. Black flash. Este aqui, ó. Então eu coloquei aqui. Então eu coloquei aqui, eu coloquei ele em partes. Coloquei um trecho aqui, ó. Então você pode ver que quando passa pelo efeito, dá aquela clareada no ambiente, ó. Tipo um ambiente onde está realmente chovendo, raio. Aí tem aquele raio que dá aquela clareada. Então eu coloquei esse efeito aqui para dar essa ideia. Aí eu coloquei em partes separadas e aqui eu coloquei até o final. Depois da metade aqui do clipe. Você pode ver também que o clipe aqui eu repliquei ele. Chegou na metade, eu copiei, dei um Ctrl-C, Ctrl-V e coloquei para ele ficar um pouquinho maior. Ficou aqui com cerca de 10, 12 segundos. Beleza. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui de efeito por último. Esse efeito aqui do raio. Esse efeito do raio deve estar ali em natureza, né? É, tem aqui os raios, ó. Acho que foi esse aqui, é esse aqui que eu peguei, ó. Lighting. Peguei esse efeito aqui, ó. Coloquei aqui. E depois eu coloquei efeitos sonoros aqui também. Som de raio. Você pode encontrar aqui no CapCut, ó. Digita aqui raio, tem aqui alguns efeitos disponíveis. Esse aqui eu peguei lá da Motion Array. Mas você pode pegar aí do CapCut ou do YouTube Audio Library. Que lá também tem vários efeitos interessantes para você utilizar aí nos seus projetos. Aqui a gente está com o vídeo praticamente pronto. E eu vou colocar aí na tela do computador. Dá uma olhada como que ficou este vídeo. Bom, galera. Nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho